Música Saudoso João Bosco Cárceres e Halote, Cemeterio Metinaru, Segunda, né? Música Família Saudoso João Bosco Cárceres, Domingo, né? De Cidiona, o de Halote, Matibian, e Ising Mate, e Cimiterio Metinaru, Tugutolo Lorocraig, Segunda-feira, né? Má beia cerimônia funebre, né? Sela participa, o de Sine Esposo, no OAN, tamba Iehela Inglaterra. Além aqui, a Vicente Ferrer Madeira Suarez Actuer, Matibian, João Bosco Cárceres, Sofre moras truque etinarium do Aruanulu, Má beia conexão de equito-an, tamba continua o tratamento de saúde, Bama e Dili no Metinaru. Má beia kintakalang, Bangira Matibian Turhang, Hela Honimaun, de repente desmaia, nun é família evacuou do Hospital Nacional Guido Valadares, atuhal o tratamento, mabela consegue salvar a vida. Haku moras por volta de 2020, nia cona estroque, e momento nabá, continuo halou ninha tratamento de saúde, e nia edili, ou sida ni mai metinaru, a muntukou ninha colega sida, companheiros da Beluta sida, a companheira fatenia, halou ninha tratamento, ajudare ninha hangang, mabela iha lorongira liu, baanene, pas nia turha la atuhang ho minimau, acontece nia sentimal, mono, e depois sida, coa dinia baite iha clínica, clínica haré diyan toda an loz, xerpo catuprilida baan nia, coa dilu keta mababe, dili, xo que, nitovamos, nini condição grave tiana, neve pronto, medico sida moz, labelhala buat batida, tamba nia fazida be toda an loz, e pronto, liu dito horas oan hira, por volta de 1 e 10, ea madrugada, nia, ixu, a koto, ita to halóinsa moz, as batida liuona, tia sentimalakon, agora, kestam baame ne, atuh, haré oinsama, atuh, halot, nia mate ising, e depois halotu, ir, cultura niang, tobe, fin, ixu, liu batida, que importante liu, manini aklamar, ne, nuro itasarani, ita, depoiz, de halot, nia sing, depoiz, denet, ten cari oinsama, haré ni ni aklamar, turit, nia, fi, atuh, ten, ho, an, la, ihu, zan, maik, sid, ab, hih, hih, d, hih, 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 A Secretaria-Geral da Associação dos Combatentes de Brigada Negra, Rui Lourenço da Costa Atetem, saudoso João Bosco Cárceres, no dar membro Brigada Negra, nebedurante nemores contribuímos para o processo de luta e libertação nenian, no dar mate resto 12 de novembro, membro OZETIL, nos envolve a Brigada Negra. O ZETIL envolve o OZETIL, mas nós temos demonstrações do OZETIL, inclusivamente, no 12 de novembro, no 12 de novembro. Então, o ZETIL envolve a Brigada Negra, no 12 de novembro. O 12 de novembro, nós realizamos a Bajacarta, muito com o colega Luba Kida, inclusivamente, saudoso Tamalaka Kida. E ainda mais, o ZETIL envolve, continua na FATIN, assume a responsabilidade da nossa juventude, mas também é o ânimo, pode servir para a luta e a libertação, envolve diretamente a Brigada Negra. Não tem um unidade especial da Brigada Negra para a produção de bombas. Então, o ZETIL envolvemos a Bajacarta e a Bajacarta e a Bajacarta. E a Bajacarta e a Bajacarta e a Bajacarta e a Bajacarta. Equipa Cobertura, GMN E a Bajacarta e a Bajacarta e a Bajacarta.